E olha só pessoal, ainda falando em festas juninas, hoje tem a tradicional feijupe de Ipirapózinho. Uma festa junina boa tem que ter o que? Comida, música, mas principalmente a fogueira, que é uma tradição. Só que em Ipirapózinho a fogueira é um pouco diferente. Quem vai explicar pra gente os detalhes é o repórter Rubens Nakato, que tá lá na cidade. Tudo bem Nakato? Bom dia pra você. Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. A gente tá aqui ao vivo no recinto, onde é realizada a feijupe. E bem em frente aqui da principal atração da festa, a fogueira com aproximadamente 50 metros de altura. E feita com muito carinho pra que o público possa contemplar, viu? Isso, a fogueira vai ser acendida amanhã à noite. Mas vamos saber um pouquinho mais dela. O Lucas, que é presidente da comissão organizadora, tá aqui do meu lado. Lucas, essa fogueira aí dá um trabalhão, né? Pra ficar pronta assim, né? Sim, muito trabalho. Preciso de uma equipe muito boa, né? Antigamente era feito com muito mais pessoas. Hoje temos um guindaste que ajuda, tanto na agilidade da construção, como na segurança. Então, ficou muito boa a festa. Ela vai ser acendida amanhã, então? Amanhã, por volta das 23 horas, contamos com a presença do público e vem assistir, porque é muito lindo o show pirotécnico. Agora, Lucas, a Fejup, ela tem diversas outras atrações também pro público aqui? Temos atrações. Hoje teremos os cantores Antônio e Gabriel e amanhã teremos João Neto e Frederico, logo após a queima da fogueira. E também temos as barracas típicas, né? Com barracas do Asilo, do Apai e várias comidas típicas, como cocada, pamonha, quebra-queixe e muitas outras atrações. A partir de que horas que o pessoal pode começar a vir aqui pro recinto? A partir das 20 horas já estão todas funcionando, né? O parque de diversões, está todo mundo convidado. Pessoal da cidade e toda a região. Uma festa bem típica na cidade pra todo mundo, como você disse, né? Pra todo mundo aqui da cidade e da região curtir também. Isso, típica. Lembrando que é em comemoração ao padroeiro da nossa cidade, que é São João Batista. É a 29ª e estão todos convidados. Beleza, Lucas. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Você que gosta de festa junina, então não pode deixar de vir aí curtir a 29ª edição da Fejupi. Hoje tem show, amanhã também. E amanhã, né, a vedete da festa aí, essa fogueira será acendida pro pessoal poder contemplar. Casa grande. E é muito bacana, viu, Nakada? Tive a oportunidade em outros anos acompanhar a fogueira de Pirapózinho da Fejupi. É muito legal mesmo ter um show pirotécnico que deixa o evento ainda mais bacana. Então, você que é da região, vale a pena, viu? Dá uma estendida até Pirapózinho ali, que é show de bola. Obrigado pela participação. Rubens Nakato falando ao vivo de Pirapózinho.